Fala galera aqui, Ken! Fala vagabes, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite! E gurizada, hoje lançou atualização no jogo, muitas coisas chegaram, mas não se esqueçam também que hoje lançou os desafios da semana 9. E nesse vídeo, vou dar algumas dicas que podem ajudar vocês a resolverem esses desafios. Então vamos lá! O primeiro desafio possui 5 estágios. O primeiro estágio é para você pousar no Lago do Saki, o segundo estágio pousar na Cidade da Sorte, o terceiro estágio pousar em Fontes Salgadas, o quarto estágio pousar em Cabana Solitária e o quinto e último estágio para você pousar em Colinas Assombradas. O segundo desafio é para você vasculhar baús no Pico Polar ou em Cabana Solitária. Sete baús no total você precisa pegar nesses dois locais. O terceiro desafio é para você usar três diferentes respiradores de vulcão sem pousar, sem encostar no chão, tá ligado? É um desafio super simples e estaremos tendendo na tela os locais no mapa que possuem os respiradores de vulcão. É só você usar três diferentes deles sem encostar no chão, assim como estou fazendo nesse vídeo super fácil de completar. Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de Batalha Apago. O primeiro deles possui três estágios. O primeiro estágio é para você dançar entre três esculturas de gelo. Essas esculturas, obviamente, ficam lá no bioma de neve do mapa, bem perto do Pico Polar, no meio de vários pinheiros, né? Tem aí a escultura do Anjo, da Cavaleira Rubro e do Corvo. Basta você dançar no meio dessas três esculturas que você completa o primeiro estágio. No segundo estágio você tem que dançar entre três dinossauros. Os dinossauros ficam lá no bioma de deserto do mapa, bem perto daquela cidade antiga, tá ligado? Bem no meio da estrada, para ser mais exato, você encontra os três dinossauros. Basta você dançar no meio deles que você completa também o segundo estágio. E no terceiro estágio é para você dançar entre quatro fontes quentes, que fica lá no norte do mapa, bem perto da praia da preguiça, exatamente onde eu estou mostrando aí nesse vídeo. Outro desafio é para você causar dano a oponentes de baixo, tá ligado? Você tem que causar 500 de dano no total. Teve um desafio para causar dano de cima, agora é dano de baixo. Ou seja, você está no chão, o seu oponente está lá em cima de você, basta você causar dano no cara lá em cima, ok? O penúltimo desafio da semana 9 é para você reviver colegas de equipe nas vans de reinicialização. Você tem que fazer isso apenas uma vez. Então basta você jogar o modo duplas ou esquadrão, e quando o seu colega de equipe é finalizado, você pega o cartão dele que cai no chão, e você revive ele em qualquer van de reinicialização. Essas vans ficam em todos os locais do mapa que possuem nome, tá ligado? Exatamente onde eu estou mostrando aí na tela para vocês. E o último desafio é para você eliminar um oponente em diferentes partidas, em cinco partidas diferentes, super fácil. É só você jogar, né, que você acaba completando esse desafio facilmente. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e esse vídeo te ajudou, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E se você também quiser me ajudar me apoiando na loja, colocando meu nick BKS Vagabes, você vai estar me ajudando muito também. E mande esse vídeo para seus amigos, para eles ficarem sabendo das dicas e de como resolver os desafios dessa semana 9, assim todo mundo consegue a categoria 100 aí nessa temporada 8. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!